... dos mesmos. Desculpa, Barreto, caiu o ponto aqui bem na hora. Não, é pra perguntar pra você, o que sobra pra gente é se já tem algum contato vindo do Barcelona ou se por enquanto eles estão só lá estudando nomes e ainda não falaram nada de concreto com você. Barreto, pra falar a verdade, assim, pra mim não chegou nada, né? Eu tenho meu empresário que cuida disso, né? Então, meu foco hoje é totalmente Corinthians, tô vivendo um bom momento aqui. Não tem por que eu pensar em alguma coisa agora, né? Mas isso aí é como eu disse, o meu empresário toma conta. Se tiver alguma coisa, ele vai chegar ao clube e eles vão conversar primeiro e eu vou ser o último a saber. Então, acho que minha cabeça tem que estar do jeito que tá, né? Tipo, pensando em melhorar, em evoluir, né? Então, acho que esse é o caminho, porque surgiu uma informação, se eu achar que é tudo isso que... Ah, porque eu vou, porque eu não vou, eu acabo deixando de fazer aquilo que eu tenho que fazer no clube e você acaba desviando e não fazendo bem feito as coisas, né? Então, acho que o meu caminho é continuar do jeito que tá as coisas pra que continue essa evolução e se chegar a acontecer isso mais tarde, é porque eu tive cabeça, consciência de continuar trabalhando pra que as coisas acontecessem. Agora, Fagner, você teve colegas que trocaram Corinthians pela China, como o mundo árabe, enfim... Você também estuda, você acha que só por um... não um Barcelona, não um time desse tamanho, assim? Ah, eu acho que eu sou muito novo ainda, né? Pro futebol em si, eu tenho 26 anos ainda, né? Então, acho que eu tenho que almejar algumas coisas ainda na minha carreira. E hoje, minha ambição, lógico, é procurar evoluir cada dia, é tá melhor, né? Eu tenho o desejo de me firmar na Europa ainda, porque eu tive a oportunidade de estar lá duas vezes e não conseguir me firmar, né? Então, isso é um desejo pessoal que eu tenho pra minha carreira, mas não te digo assim, ah, eu quero ir embora amanhã. Não, até porque eu tô muito feliz aqui, né? Minha família tá bem estabilizada, então eu acho que são coisas a se analisar, né? Então, chegando a uma proposta do grande clube europeu hoje, é eu sentar com o clube, eu sentar com o meu empresário, entendeu? Mas isso não é uma coisa que passa pela minha cabeça hoje, pelo momento que eu vivo, né? É claro que quando eu tiver 30, 31, se chegar alguma coisa até lá da China, ou coisa que vai me estabilizar financeiramente falando pro resto da minha vida, aí é uma coisa que você tem que se pensar pela carreira de jogador ser muito curta, né? Claro. Mas hoje, pelo momento que eu vivo, eu tenho que almejar o bem pra minha carreira. Então, tá nisso, né, Flávio? Em relação ao plano de carreira, a gente ouve muito... ...financeiramente falando pro resto da minha vida, aí é uma coisa que você tem que se pensar pela carreira de jogador ser muito curta, né? Claro. Mas hoje, pelo momento que eu vivo, eu tenho que almejar o bem pra minha carreira. O futebol brasileiro também não precisa jogar fora, necessariamente jogar fora pra evoluir? É, é que a grande diferença do futebol brasileiro pro europeu, é que no futebol europeu se tem tempo pra se trabalhar, né? Até como eles estavam falando no Rio agora, a rotatividade de treinador é muito grande. Então, o resultado é muito mais importante do que a evolução do atleta. Então, hoje você não tem tanta paciência com o atleta pra se explicar algumas coisas, né? Porque você precisa do resultado. Então, acho que quando eu vim pro Brasil, né, especificamente quando eu voltei pro Corinthians, eu tive uma evolução muito grande, né? Porque os auxiliares, comissão técnica, todo mundo teve o feeling de me falar muitas coisas a respeito de conceito de linha de quatro, de você enxergar o jogo de uma maneira diferente, de você decidir a hora que você pode pressionar, a hora que você tem que segurar um pouco. Então, isso são coisas que você vai observando, enxergando e vão te mostrando vídeos, né? Que vai fazendo você ter essa maturidade hoje, né? Então, acho que até quando o Tite chegou, ele cobrava bastante intensidade, que acho que isso me ajudou muito também, né? Intensidade. É, então acho que isso ajudou bastante pra que as coisas acontecessem e chegassem ao ponto que tá hoje. Se você fizer um...